As maternidades aqui da capital já começaram a emitir a certidão de nascimento com o número do CPF. 1.500 crianças já foram beneficiadas. O pequeno Christopher Ezequiel tem apenas dois dias de vida e já vai sair da maternidade com o número do CPF na certidão de nascimento. É porque há pelo menos dois meses, uma parceria da Receita Federal e de cartórios aqui da capital permitiu que esse serviço fosse feito nas maternidades e parques da cidade. É um avanço, é importante também. Como eu falei, um documento, né? Eu acho que pra mim é muito importante. É muito importante para as crianças hoje em dia, né? Porque na nossa época nós não tínhamos isso ainda, né? Conseguir o CPF é simples. Em menos de cinco minutos, o documento já está em mãos e sem custos. A maternidade libera a DNV, que é essa guia amarela aqui, contendo todas as informações da mãe e da criança e são encaminhados até o cartório. O registro de nascimento, em média, demora uns quatro minutos, dependendo da internet, né? Uns quatro minutos. Para incluir o CPF, uns cinco minutos. O Amazonas foi o terceiro estado brasileiro e o primeiro da região norte a adotar a medida. Até agora, cerca de 1.500 registros de nascimento com o número de CPF já foram emitidos aqui no estado. São 12 maternidades aqui em Manaus que realizam esse serviço, que revezam a cada três meses. E o interior do estado deve receber essa novidade ainda esse semestre. Esse convênio foi celebrado no ano passado, no segundo semestre. E a partir de novembro, começaram-se a fazer os primeiros registros no Brasil com o CPF. Aqui no Amazonas, nós fomos então pioneiros e fizemos no mês de dezembro, início de dezembro, já estávamos fazendo. Aqui nessa maternidade, na Zona Norte, quase todas as mamães aderiram a essa novidade. Esse mês, as emissões são feitas nas maternidades Dona Lindu, Nazir Adal e Azilda Marreiro. A chuva castigou a capital durante todo o dia. Ao todo, a defesa civil do município registrou seis ocorrências, maioria na zona oeste. Avenidas como a Constantino Nery ficaram alagadas, o que prejudicou o trânsito. Segundo o IMET, em oito horas de chuva foram registrados 32,2 milímetros. Ainda de acordo com o órgão, nesse mês de março já choveu 212 milímetros, o que é considerado normal para o período. E em Parintins, um grupo de jovens da Zona Leste do município faz os últimos ensaios para a ensinação da Paixão de Cristo. Os ensaios para a encenação da Paixão de Cristo na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Palmares, Zona Leste de Parintins, começaram no mês de janeiro. É o terceiro ano seguido que eu estou vivendo essa encenação. É uma doação, é algo que me fortalece, é algo que me doa, é algo que me entrego. Ao todo, 40 atores participam da encenação que este ano completa 8 anos de realização pelos jovens da paróquia. Toda a estrutura de palco já está montada. A encenação acontece às 20 horas desta Sexta-feira Santa, ao lado da Matriz. E mais de 500 pessoas, entre prefeitos, ex-prefeitos e gestores, são considerados inelegíveis pelo TCE e não podem participar das eleições municipais deste ano. Eles são considerados fichas sujas. Este ano, a lista de quem não vai poder se candidatar foi divulgada cinco meses mais cedo. Agora, com essa antecipação da lista, nós vamos ter um cuidado de fazer um trabalho bem criterioso e, evidentemente, não deixar de fora ninguém, nem cometer injustiça. Foram divulgados 510 nomes de candidatos que tiveram as contas reprovadas por contratos irregulares e falta de apresentação de contas. Mas há a possibilidade de quem esteja na lista sair desde que entre com recurso junto ao Ministério Público Eleitoral. Se a pessoa atender aos critérios e puder fazer com que a votação seja o mais rápido possível, ela tem a possibilidade de sair. Mas eu posso dizer que desta lista, poucos têm essa chance de já tiver tudo transitado e julgado. A partir de hoje, todo dia 25 de cada mês, uma lista atualizada com base na lei da ficha limpa deve ser divulgada no portal do Tribunal de Contas, no serviço de informação ao público. Ele vai facilitar e muito a fiscalização e o trabalho efetivo do Ministério Público Eleitoral, a impugnação das candidaturas. A presidente do TRE também comentou sobre o recurso do ministro Eduardo Braga para assumir o governo no lugar de José Melo, que teve o mandato cassado pelo Tribunal. Eu estou trabalhando nisso nesse feriado e na segunda-feira estará na Corte. Uma audiência pública sobre a regulamentação dos taxistas aqui na capital foi realizada na manhã de hoje. Questões como o número de vagas e documentação para dar entrada no processo de licitação foram discutidas. Hoje iniciou o processo para o lançamento do edital de licitação. A audiência serviu para tirar dúvidas, além de falar sobre pontuações que cada participante pode receber durante o processo de escolha. O importante é você participar da licitação sabendo do que vai fazer, porque muita gente é excluído na documentação, por falta de um detalhe. Então ele precisa realmente se interar, às vezes ele tem todas as condições de ser classificado e fica na documentação. A licitação serve para qualquer um que deseja trabalhar no ramo, mas deve beneficiar principalmente os taxistas terceirizados, aqueles que prestam serviços para empresas ou então para taxistas permissionários. O objetivo de tudo isso é organizar o setor e acabar com a principal reclamação da categoria, a exploração do trabalho. A gente vê que uma grande massa da categoria estão aí como auxiliares há 20 anos, 15 anos, sem nenhuma possibilidade, enquanto pessoas alugam placas. A lei vem para corrigir isso, para que as pessoas que estão aí há muito tempo tenham essa oportunidade de ser um permissionário. Por enquanto, são 39 vagas disponíveis. Hoje, cerca de 4.040 táxis são cadastrados pela prefeitura. Mas muitos devem perder a placa devido a irregularidades. E isso pode aumentar as chances de quem entrou para o processo de licitação. Então nós estamos muito desesperançosos, as pessoas hoje separaram esse dia para vir aqui contribuir com esse processo e aguardamos e esperamos que realmente isso aconteça. Cada taxista anotou em um papel os questionamentos e ideias para análise da SMTU, melhor parodinal, que veio à reunião para tirar dúvidas. Ele trabalha nas ruas há 10 anos como auxiliar e já sofreu na mão dos patrões. Pago na faixa de R$ 80,00, a diária, só à noite que eu trabalho. E quanto o seu fatura? Olha, estimuladamente R$ 250,00. Então mais de quase 50% do seu salário? Mais de 50% do seu salário. Mais informações de como participar no site da prefeitura. Agora o futebol, porque daqui a pouco o Iranduba estreia na segunda fase do brasileiro feminino. O adversário é o Corinthians e a partida vai ser realizada na Arena da Amazônia. Quem fala de lá ao vivo com a gente a partir de agora é a repórter Sara Lencar. Boa noite, Sara. Que horas começa a partida, então? Boa noite, Marcela. O jogo começa às 20 horas. Por enquanto, os torcedores ainda estão chegando aqui na Arena da Amazônia. Cerca de 6 mil ingressos foram vendidos para essa partida. Hoje começa a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E nessa partida, as meninas do Iranduba enfrentam o Corinthians. E um jogo importante, porque os dois times estão no grupo 6 do campeonato. Junto com o Flamengo e o São José de São Paulo. As rodadas são eliminatórias, ou seja, todos os times vão se enfrentar. Até que os dois mais bem colocados cheguem, avancem para as semifinais. E, Marcela, mais cedo eu estive nos treinos do Fast e do Nacional, que estão se preparando para amanhã disputar na segunda fase da Copa Verde. E olha, nem a chuva que caiu aqui a tarde toda na cidade atrapalhou essa preparação. Lá no Fast, que vai enfrentar o Paysandu, eu conversei com o Thiago, que é zagueiro, e ele me falou sobre a expectativa para esse Clássico. A expectativa é bem, vamos fazer um bom jogo e se dois quiserem, vamos acertar a vitória. É o Clássico, né? É o Clássico, o Amazonas tenta parar, mas não tem nada perdido. O jogo é em casa e se dois quiserem, nós vamos acertar a vitória. E lá no Nacional, que vai enfrentar o Remo, eu conversei com o Roberto, que é zagueiro, e olha, ele me falou que nem está pensando nessa história de Clássico. Eles querem mesmo é se classificar. Acho que é melhor possível, antes de ser um Clássico, é uma vaga na semifinal. Então a gente tem que entrar, não pensando em tabu, em Clássico, mas pensando em classificar o Nacional, para levar o Nacional a semifinal, final, que isso aí posteriormente vai ajudar muito o clube. Boa noite, Marcela. Eu volto com você ao estúdio. Uma ótima noite para você também, Sara Lencar. Falou ao vivo lá da Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode sugerir reportagens para a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho